O Internacional que no começo dessa tarde anunciou a contratação do zagueiro Clayton Sampaio, jogador de 24 anos que chega do AVS de Portugal. Mas no vídeo de hoje eu quero te falar também sobre outro jogador volante que atua em Portugal, no qual o Inter também se interessou. E falar também sobre o Jony, que vai jogar no Tottenham na Inglaterra, isso mesmo, vai jogar na Premier League e eu quero te falar quanto que o Inter vai ganhar nessa negociação. E além disso também quero te trazer de um atacante que chega do Ituano por empréstimo. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações, bora a vinheta! Boa tarde colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? Além disso, também quero deixar um recadinho aqui para um cara que está sempre assistindo aqui o canal, que é o Léo. Grande abraço aí para o Léo que também está assistindo o canal e também te falar para tu deixar aqui nos comentários a tua opinião por tudo que eu trazer nesse vídeo, em especial sobre a situação do Jony, que era um jogador que era muito criticado aqui no Internacional e vai possivelmente jogar no Tottenham a partir da próxima temporada. Tu era um fã do Jony? Deixa nos comentários aqui que eu quero saber a tua opinião, porque era um jogador que era muito criticado pela torcida do Internacional. Bom, começando aqui com novas informações sobre o Inter, eu quero começar falando sobre o anúncio que aconteceu no começo dessa tarde, que é o de Cleiton Sampaio, jogador de 24 anos, que chega na equipe do Aves de Portugal, da primeira divisão, onde ele subiu inclusive nessa temporada. O Cleiton está chegando em definitivo para o Inter no contrato até final de 2027. O Inter está pagando 1 milhão e 200 mil euros pela sua contratação. É um cara que chega com uma aposta, com uma prospecção no Inter, mas é um jogador que chega inicialmente para compor elenco. Não chega para ser titular, não chega para ser aquele cara que vai resolver os problemas do Inter, mas é uma peça de grupo para o Roger Machado e o Inter entende que ele tem muita margem para a evolução. Mas o que eu quero te falar também é sobre um outro jogador que também atua em Portugal, que o Inter se interessou. Trata-se de Vitor Carvalho, jogador de 26 anos, aqui no Brasil jogou no Curitiba e do Curitiba ele foi direto para Portugal para o Gil Vicente, se destacou lá e aí subiu de patamar e foi para o Braga. Jogou inclusive na temporada passada Champions League e era o nome que o Inter tem interesse. O Inter procura um volante. Sim, por incrível que pareça o Inter ainda tem interesse na contratação de um volante, pensando agora, mas também já para a próxima temporada. Porque com a saída do Arangues, saída do Matheus Dias e possivelmente no fim do ano, o Inter pode também ter a saída do Bruno Henrique, além do Fernando que já é um jogador que tem uma idade um pouco mais avançada. Então por isso que o Inter teria interesse na contratação do Vitor Carvalho. Foi uma informação que inclusive eu consegui confirmar com o próprio empresário de jogador. Mas é um atleta que o Inter não chegou a avançar para chegar a uma proposta. Até porque o Inter já bateu o teto do seu orçamento nessa janela de transferências. com as contratações do Clayton Sampaio e também do Brian Aguirre. Outra restação que eu quero trazer agora é sobre o Johnny. Como eu falei anteriormente, é um cara que era muito criticado aqui na torcida do Inter. Desde a chegada do técnico do Ártico Dias e da saída do Mano Menezes, foi o cara que assumiu a titularidade, assumiu um protagonismo ali junto com o Arangues. E ainda no fim do ano passado foi vendido para a equipe do Real Betis por 6 milhões de euros e mais algumas bonificações, mas com o Inter ficando com 20% de plus-valia. Ou seja, quando ele fosse vendido para outro clube, o Inter teria 20% de uma negociação. E bom, isso aconteceu. O Johnny se destacou muito na última temporada pela La Liga. Foi um cara que inclusive esteve na seleção sub-23 do campeonato e demonstrou interesse, nada mais nada menos, da equipe do Tottenham da Inglaterra. E eles fizeram meio que uma negociação complexa. Uma negociação até diferente que a gente não vê de costume. O Real Betis está contratando o Lo Celso, aquele argentino campeão no mundo, e em troca está dando 20% já dos direitos econômicos do Johnny agora, mas uma prioridade para o Tottenham na próxima janela de transferências. Por que eles estão fazendo isso? Porque o Tottenham não pode mais contratar jogadores nessa janela, por causa do fair play financeiro. Então eles não poderiam inscrever o Johnny. Eles vão ter que deixar para a janela de janeiro ou para a janela do ano que vem, para a janela de metade do ano. Mas meio que o valor já foi abatido, porque eles deram o Lo Celso para o Real Betis, ganharam 20% já do Johnny, e também a prioridade de compra, para nenhum outro clube da Europa ter a possibilidade de fazer proposta, por exemplo, para o Real Betis. Por isso que é um jogador que vai jogar no Tottenham na próxima temporada, e inclusive lá na Inglaterra se falam que as negociações vão girar em torno de 33 milhões de euros. Seria o que o Tottenham pagaria para comprar o Johnny. Então desses 33 milhões de euros, o Inter teria 20% dessa negociação. E aí a gente está falando de uma negociação onde o Inter conseguiria ganhar 6 milhões de euros. E aí se colocar para Real, a gente está falando de 30 milhões de reais que o Inter ganharia com esse negócio, tá bom? Lembrando que o Johnny foi vendido, no começo do ano, por 6 milhões de euros. Então com esses 6 milhões de euros adicionais que o Inter vai ter ou no final do ano ou na metade do ano que vem, ao todo o Johnny já rendeu para o Internacional 12 milhões de euros, tá bom? Outra situação que eu quero trazer agora para vocês é de uma contratação, que inicialmente chega para as categorias de base do Inter, mas até pela idade já é um jogador que certamente vai ter margem para ir para o profissional, que é o Marlon. Quem é Marlon? É um atacante que chega por empréstimo inicialmente para a equipe sub-20. é um cara 2005, ou seja, um cara que hoje tem 18 anos de idade, vai completar 19 anos e é um atleta que chega para o empréstimo da equipe do Ituano. Inclusive, jogou na equipe profissional do Ituano e chega para o sub-20 do Inter. É um atacante de lado. O Inter está muito mal na base nesse sentido de jogadores de lado de campo. O único atacante que o Inter tem nas categorias de base na equipe sub-20 é o Jonathan Kawan, mas é um jogador de 20 anos e eu acho que o Inter não vai acabar aproveitando ele para o profissional. E por isso que o Inter está trazendo um outro jogador, que é o Marlon, que é uma contratação realmente prospecção do Inter. O Inter quer aumentar um pouco a média de idade do sub-20, que é um time que tem, por mais que seja sub-20, é um time que tem, em sua grande maioria, jogadores de 16, 17, no máximo 18 anos. E por isso que nos últimos meses, inclusive, o Inter vem trazendo jogadores já de 19 até 20 anos para dar um pouco uma maior média de idade para a equipe para ela ficar um pouco mais competitiva dentro do cenário nacional. E a questão do Marlon é essa mesmo. De mais um jogador que chega, inicialmente para o sub-20, mas pela idade, certamente vai treinar no profissional. Há duas semanas atrás, o Inter trouxe dois jogadores que, inclusive, já treinaram no profissional, também nesse mesmo sentido. Dois caras já com 18, 19 anos, que um é o Cauã Silva e o outro, o Glebe Ferreira, se não me engano, e são dois jogadores também que já treinaram, inclusive, no profissional. Então, é bem normal isso que o Inter está fazendo, de aumentar um pouco a média de idade, trazendo jogadores um pouco mais velhos. E o caso do Marlon é mais um jogador que chega sem custos ao Inter, óbvio, com base fixada, caso dê certo, porque chega para o empréstimo, mas o Atlético realmente que chega para ser uma opção para o lado do campo, porque é algo que o Inter não tem hoje no sub-20, com exceção do Jonathan Cohen, que deve ser um Atlético que vai sair do Inter certamente no final dessa temporada. Tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, que é bem importante, e eu volto logo mais com novas informações sobre o Internacional. Tá bom? Não esquece, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui também o sininho de notificações, tá bom? Lembrando, a logística do Inter, amanhã o Inter ainda faz pela manhã o último treino antes de viajar para Caxias, tá? O Inter já viaja amanhã no sábado para Caxias, vai ficar hospedado por lá, vai fazer toda a logística por lá, e aí, a partir da tarde, o Inter já começa essa logística, já fica no hotel, lembrando que o Inter deve ter novidades entre os relacionados, entre elas, a volta do goleiro Rocher, tá bom? Grande abraço a todos vocês, volto logo mais com todas as informações, valeu, e aí,